Olá, boa tarde, estamos aqui utilizando agora dois GPS, um conectado aqui na porta com 6 e o outro conectado aqui na porta com 4 a gente vê aqui com 4, e aqui está a precisão aqui, aqui você tem um cone de 2 metros e meio, aqui um cone de 1 metro, está bem próximo do cone de 1 metro e aqui o outro GPS, ele está em um cone de 2 metros, a gente vê aqui 2 e meio, a bolinha dele aqui, está vendo? tá, para a gente ver aqui, a bolinha dele aqui, está na linha de 2 metros, então esse daqui como está dentro, ele está mais preciso bom, mas até aí o que você ganha com isso? Bom, vamos demonstrar agora aqui, esse daqui é o nosso sistema de GPS aqui, que está aqui com duas antenas e módulos de diversidade, ele tem proteção nas antenas, então você nunca fica sem sinal de GPS tal, e esse outro aqui, ele usa uma antena só de GPS, tá bom? A gente vai demonstrar aqui na janela aqui, ó isso aqui, ó, aqui ó, antena de uma só de GPS e aqui nossas duas antenas de GPS, aqui antenas amplificadas, né? e aqui é o receptor e transmissor de GPS, aliás, receptor de GPS com porta USB, aqui é só antena ativa de GPS aí vem para cá, ó, dá isso aí, ó, a precisão aqui, ó, ele está bem em cima agora da linha de 1 metro, né? ó, e aqui está bem, cadê o bicho aqui? até sumiu, está aqui em cima aqui, ó, aqui, ó, dá para a gente ver aqui, ó, está já fora da linha de 2 metros e meio e uns parâmetros importantes aqui que a gente tem que observar aqui, né, ó aqui, ó, o P-DOP e o H-DOP aqui, ó, está 1.9, né, 2.4 agora o com módulo USB e 1.3 aqui, ó o nosso está dando aqui, ó, 2.4 e 1.3 quantidade de satélites, a gente pode observar aqui, praticamente as mesmas, né, ó amplitude de sinal, ó o nosso, como ele usa módulo de diversidade, ó, pode que as amplitudes são maiores que o de antena isolada porque ele usa um processo de combinação aqui você tem um ganho de sinal, tá? então você permite andar debaixo de prédios, praticamente, né, quase, né, isso aí debaixo de árvores, aí não vai ter problema e é isso aí, gente, ó esse é o comparativo aqui do nosso módulo de diversidade com GPS e de um GPS comum espero ter ajudado aí, ó muito obrigado aí, ó agora está bem no centro aqui, de um metro aqui, ó eu já disse quase 500 centímetros é... 0,5 metros aqui, ó de pressão 50 centímetros aí esse aqui ainda permanece fora ainda e é isso aí, ó muito obrigado aí por ver nossos vídeos espero que tenha gostado inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários módulo de GPS com diversidade mais sinal como pode ver aqui, mais preciso, ó conforme a demonstração aqui muito obrigado um abraço aí valeu, hein até a próxima, hein tchau 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 tchau